Fala galera, vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre o Vasco, reta final de campeonato brasileiro, antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube e se inscreve no canal. Quero falar da minha parceira, ela está de volta, o Xbet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado, hoje eu fiz um bilhetinho para a galera que estava com saudade das dicas aqui do canal, bem simples, hoje tem Liga Europa, o Liverpool encara o Lesk e aí eu coloquei vitória do Liverpool e no campeonato brasileiro o Grêmio joga em casa contra o Goiás, botei vitória do Grêmio, deu uma odd de quase 1,69, aí eu coloquei um troco ali, 60 conto para voltar 100 e alguma coisa, então está aí, se você quiser também fazer uma fezinha nesse jogo, o link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir uma janelinha, o código promocional é do Cerrado, o primeiro depósito do PIX, eles fizeram um valor de até 1.200 reais, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma, o Xbet é parceira do canal Vascaíno Cerrado e eu sempre venho, como eu sou treino esportivo, faço análise de jogos e entradas, eu sempre venho com um bilhete, deixe uma dica aqui para a galera que curte treino esportivo ou o mundo das bets, beleza? Bom, eu tenho algumas informações aqui antes de começar a falar do campeonato brasileiro, segundo o site Portal do Atlético, o Galo estaria monitorando a situação do Gabriel Peck, mais um aí que talvez esteja interessado no Gabriel Peck, a gente viu aí o presidente do Fluminense falando que se tivesse que escolher um jogador do Vasco, seria o Peck e o presidente do São Paulo, quando teve uma reunião com o Pedrinho, que disse também que estaria interessado, ou de maneira informal, que gostaria de contratar o Gabriel Peck, o Gabriel Peck que faz uma temporada legal, o jogador que vem evoluindo, crescendo, maturando, e com certeza vai ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, a realidade é que se o Vasco cai para a segunda divisão, vai rolar um desmanche no Vasco, essa caloteira dessa 777 não paga ninguém, imagina com uma folha de Série B, então diminuindo a arrecadação, vai diminuir a folha, vai fazer um desmanche, mandar jogador tudo embora, e vai ficar alguns jogadores como o Cocão que renovou ou que foi contratado em definitivo. Então está aí o Gabriel Peck e o interesse do Galo, segundo o Portal do Atlético. O Vasco pode ser denunciado em dois artigos por objetos lançados no gramado no jogo contra o Corinthians, e eu não duvido, o Vasco é punido não, enquanto o Cruzeiro joga hoje já com a torcida liberada, o Curitiba joga no portão fechado, liberaram estranhamente só para o Cruzeiro, né, torcida, o Vasco pode ser denunciado no artigo 211, 213, eu não vou ler porque é muita coisa desnecessária, só sei que são relacionados à responsabilidade do clube pela segurança do evento. Ambos os artigos têm ali uma previsão de multa de 100 a 100 mil reais, e em um caso interdição do estádio, no outro perda de mando de campo. Então está aí, o Vasco pode ser denunciado, e eu não duvido, o Vasco vai ser punido de maneira até urgente no campeonato brasileiro, de jeito que as coisas são... É foda, né, cara? Falar de futebol no Brasil, de CBF, é desanimador. Se você ficar todo dia falando isso, você perde até o tesão no futebol. Bom, um vídeo que chamou a atenção foi o do Rogério Senna ontem na derrota para o São Paulo em casa. A gente sabe que o Rogério Senna é uma das queixas que existem nos times por onde ele passou, o Flamengo, o Cruzeiro, enfim, por times onde ele esteve, uma das queixas foram o relacionamento com os jogadores. E depois da derrota para o São Paulo ontem, ele... vou mostrar aqui, ó... Ele foi lá no meio de campo, na frente da torcida, da imprensa, da esporro em jogador. Ele podia ter esperado ir para lá, para o vestiário, ir lá comido rápido os caras. Não, mas ele preferiu fazer isso na frente de todo mundo. Inclusive, chega a ser áspero com um dos jogadores e um outro jogador, vendo que ia dar confusão, foi lá e meio que separou o Rogério que estava discutindo com um outro jogador, tá? Então, está aí imagens do Rogério Senna com relação ao ambiente do Bahia. O Bahia, que desses times que brigam para não cair, é o time que pode cair no final de semana. Daqui a pouco eu vou trazer essa matemática para você entender. Bom, uma publicação do Bahia nas redes sociais, meio que ali convocando a torcida, né? Falando que os jogadores estão unidos nessa luta até o final do Campeonato Brasileiro. E ele diz ali, ele coloca uma foto do time e diz o seguinte, ó... Juntos até o fim. Então, está aí o Bahia se manifestando. O Bahia que fez um bom jogo contra o Flamengo e a gente perdeu. E fez um bom jogo contra o Corinthians e a gente perdeu. Culpa do Bahia? Acho que não, né, cara? Acho que defensivamente o Vasco falhou demais contra o Corinthians. Enfim, muita coisa que a gente já falou, inclusive. Vamos falar de Campeonato Brasileiro para finalizar o vídeo? Vamos, tá? Ontem eu trouxe aqui uma matemática bem complicada, bem complexa, mas hoje eu vou tentar trazê-la de uma maneira mais simples, mais resumida. Hoje tem jogos ainda para complementar a rodada. O Grêmio encara o Goiás. De olho nesse jogo do Grêmio, porque são vários jogadores que estão pendurados e podem desfalcar o Vasco ou o jogo contra o Vasco no domingo. O Galdino, o Bruno Alves, o Natan, o Jeromel, o Ferreirinha, o Kahneman, o Carbadio e o Soares. Qualquer um desses que tomar cartão está fora do jogo de domingo contra o Vasco. Então, de olho nesse jogo. Outro jogo para a gente ficar de olho. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Se o Cruzeiro ganhar, lembra a situação do Vasco? De três jogos que o Vasco tinha, o Corinthians era o jogo mais fácil jogando em casa. Depois ia pegar o Grêmio e o Bragantino brigando por título. A mesma coisa a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma oportunidade hoje de vencer e se livrar do rebaixamento. Basta ganhar um Atlético Paranaense jogando em casa. E depois pega o Botafogo no Rio e o Palmeiras. Só isso. em Minas Gerais. Então, se o Cruzeiro não se resolver hoje, o Cruzeiro ainda está na briga para não cair. Goiás e Santos. Não, Goiás e Santos. O Bragantino e Fortaleza jogam hoje. Torcer para o Bragantino vencer. Porque o Fortaleza se vê na obrigação de vencer no final o Santos. Porque o Fortaleza pega o Goiás em casa e o Santos fora. Então, se o Fortaleza tropeça nesse jogo contra o Bragantino e Goiás, o Fortaleza tem 45 pontos. Ainda vai se ver na obrigação de pontuar contra o Santos. Então, é importante aí uma derrota do Fortaleza hoje. Tá? Minha opinião. O Campeonato Brasileiro tem quatro times. Para mim, eu falei três ontem. Se o Cruzeiro vencer hoje, esquece. Mas quatro times hoje brigando para não cair. Décimo quarto, Cruzeiro com 44. Décimo quinto, Santos com 43. Décimo sexto, Vasco com 42, a escadinha. E décimo sétimo, na zona de rebaixamento, o Bahia com 41. Todos esses têm 11 vitórias no campeonato. Quem tem melhor situação com relação a saldo de gol é o Bahia. Não, é o Cruzeiro. Tem três gols de saldo. O Bahia tem menos cinco. O Vasco tem menos dez. E o Santos é o que tem a pior situação com relação a saldo. Menos 21. Então, isso vai acabar sendo importante lá na frente. O Cruzeiro pega o Atlético Paranaense. Como eu falei, se vencer, esquece. Depois pega o Botafogo Palmeiras. O Santos pega o Atlético Paranaense fora e o Fortaleza em casa. Vasco é o Grêmio e o Bragantino. E o Bahia pega o América Mineiro e o Atlético Mineiro brigando por título também. A situação do Bahia só não é mais complicada. Porque pega o time, o América que já está rebaixado, tomando porrada de todo mundo. Já se entregou. Se o Vasco ganhar um jogo, rola uma possibilidade do Vasco não cair para a primeira divisão. Para isso, é o que eu falei. Se o Cruzeiro vencer hoje, esquece. O Santos não pode vencer os dois jogos. Se o Santos vence aí... O Vasco ganhou um jogo. O Vasco ganhando um jogo, ele tem 42, vai a 45. O Santos não pode vencer nem o Atlético, nem o Fortaleza. Se o Santos vencer, ele vai a 46. Então esquece. Se o Vasco ganhar um jogo, o Santos não pode vencer um jogo. Ele tem que tropeçar os dois. Se o Santos empatar os dois, ele tem 43, vai a 45. A mesma pontuação do Vasco. Se o Vasco ganhar um jogo. Estou fazendo uma hipótese do Vasco ganhar um jogo. Se o Santos empata os dois, ele vai a 45. Só que o Santos é rebaixado. Porque ele tem o pior saldo. E aí ele perde até em número de vitórias. Então, se o Vasco ganha um jogo e o Santos não vence os dois jogos. O Santos cai e o Vasco não. É a primeira situação para a gente não fazer aquela confusão de ontem. Numa outra situação, se o Vasco ganha um jogo. Agora com relação ao Bahia. O Bahia, se ele vence só um jogo, ele cai. Porque o Vasco hoje tem um ponto a mais que o Bahia. Então, se o Vasco ganha um jogo e o Bahia tropeça. Por supor, perde um desses dois jogos, ele cai. Se ele empata os dois jogos, ele cai. Então, o Bahia precisa, se o Vasco ganhar um jogo. Ele precisa vencer um e empatar o outro. Porque aí o Bahia ia fazer o Vasco ganhar a 45. O Bahia ia a 45. E aí passaria o Vasco em critério. Porque ele tem um saldo mais positivo do que o do Vasco. Então, copiou. Se o Vasco ganhar um jogo, ainda rola uma possibilidade do Vasco não cair para a segunda divisão. Se o Vasco ganha um jogo e empata outro, a situação ainda é melhor ainda. Porque o Vasco iria a 46. Aí obriga o Bahia, que o Bahia, mesmo que vença um e empata outro. O Bahia caiu para a segunda divisão. Obriga o Bahia a vencer os dois. Se o Vasco ganha um e empata outro. Empata com o Grêmio e ganha do Bragantino. Obriga o Bahia a vencer os dois. Aí, com relação ao Santos. O Santos teria que vencer um e empatar outro. Porque aí o Santos iria a 47. Então, o Vasco, para mim, se o Vasco empata e ganha, o Vasco não cai para a segunda divisão. Se o Vasco somar esses quatro pontos, ele não cai para a segunda divisão. É difícil acontecer. Porque a gente não está muito animado com o Vasco. Quando o Vasco depende dele, esse é o problema. Mas essa é a matemática. Se o Vasco somar quatro pontos, dificilmente ele cai. O Bahia pode cair já nesse final de semana. É uma situação improvável, mas pode acontecer. É o único desses times que pode cair já no final de semana. Se o Vasco ganha do Grêmio e o Bahia perde para o América Mineiro, o Bahia cai para a segunda divisão e acabou aí a briga na parte de baixo da tabela. Finalizando ali os quatro que caíram para a segunda divisão. Então, rola uma possibilidade. É o único time que tem uma possibilidade de cair nesse final de semana. É o Bahia. As chances matemáticas do Vasco cair foram atualizadas. E elas chegaram a 32% de chances. O Vasco tem 32% de chances de cair para a segunda divisão. Muito por causa dos resultados ontem. As derrotas do Santos e do Bahia em casa. Meio que foi um... Sabe quando você chega, o paciente está morrendo. E você chega com aquele choque para dar no peito ali e ele volta. Foi o que aconteceu com o Vasco ontem. Essas derrotas do Santos e do Bahia. Jogando em casa com dois times que já não brigam por mais nada no campeonato. Porém, dois times. Simplesmente um ganhou a Libertadores e o outro ganhou a Copa do Brasil. Então, não eram quaisquer times. Nossa, quase que não saem. O aparelho às vezes dificulta. Mas é isso. É o que eu tenho para hoje. Curte o vídeo. Segue e se inscreve no canal. Fico com Deus. E saudações, vascaíras. 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 Obrigado.